Esse aqui é o X70 da Qubot. Suas especificações técnicas fazem dele um smartphone intermediário quase premium. Tela de 6.58 polegadas, tecnologia IPS LCD com taxa de frequência de 120 Hz, resolução máxima 1080 x 2408 pixels. Equipado com Android 13, é impulsionado pelo chipset MediaTek Helio G99 de 6 nanômetros. Sua memória de armazenamento é de 256 GB e tem 12 GB de RAM. Mas é possível alocar mais 12 GB da memória ROM para a memória RAM. Com isso, melhorando ainda mais o seu desempenho. Câmera traseira tripla de 100 megapixels, 5 megapixels e 0.3 megapixels. E sua câmera frontal de 32 megapixels. A bateria de fazer inveja na Samsung e na Motorola são 5.200 mAh. Um aparelho com essas configurações aqui no Brasil passaria fácil dos 2 mil reais. Esse cara aqui custa menos de mil. Vídeo completo de unboxing no meu canal do YouTube e link de compra na descrição. Valeu!